E aí pessoal, beleza? Bem como é o meu vídeo? E dessa vez estamos aqui novamente com Skyrim, com o pessoal da Live também, né? Vamos pegar o baú, cara. Último episódio que a gente tem parado bem aqui para ver o que tinha nesse baú. Tinha um Xenérgons aqui, tinha uma armadura de aço, tem um barril de sal, vou levar. Eu tô comendo de poção, cara. E comida, comida é legal também. Cadê a Rai? E eu tava falando com o pessoal da Live, galera, que eu acho muito legal. Mano, deixei as atividades passar, agora eu tô todo adascado. É o Skyrim, cara, Skyrim, Sky, o que que eu tô falando de Sky? É o Skyrim Special Edition, velho. Pô, tem aquele Skyrim em realidade virtual, que... Nossa, cara, fantástico. Olha aqui, achei um bagulho só do Skyrim aqui, mano. E aí, mano, você tá bem? Tá bem molhado, né? E eu achei fantástico. Teve um tempo atrás que eu tava numa pira. Nossa, uma pira ferrada, mano. Tava alucinado. Passava o dia inteiro só procurando a realidade virtual. Caraca, mano. Olha aqui, o Sword Art Online na vida é real. Que legal, velho. E eu fui lá, Skyrim. E eu pegava e procurava vídeos de Skyrim na realidade virtual no YouTube. Nossa, fica... Caraca, que sinistro, mano. Muito legal. Apareceu muito daqueles vídeos de cara brincando com as garotinhas, tá ligado? Na realidade virtual. E aí, mano? Tem alguém aí? Vai ter algum bandido do safado ali, velho. Com certeza. Olha aqui, a armadilha ali. Eu vi a armadilha, né? Bande do safado. Atirei uma flecha lá, mas não chamou ninguém. Eu vou desativar essa armadilha aqui, ó. Caraca, outras pedras caindo. Só que... A paixão foi rápida. A paixão acabou rápida. Do realidade virtual. Eu olhei assim, eu olhei o valor. Daí eu olhei que aquele lá que era barato, que eu tava achando legal, era uma desgraceira de ruim. E eu falei, eu não quero uma desgraceira de ruim. E eu fui atrás... Caraca, hit kill, velho. Eu falei, não, cara. Eu quero lancer bom, mano. Eu quero lancer bom. Tem aqui na minha carteira quanto? 10, 20, 30 reais. Por 30 reais. Realidade virtual, 30 pila. Encontrei uns aparelhinhos que você coloca no celular. Que só coloca o celular na tua cara, né? Não tem nada a ver aquilo lá, velho. Daí eu fiquei, pá, mano. Não vai ser hoje, então, que eu vou ter... Realidade virtual no meu celular. Cara, onde que o cara tá indo, velho? O cara foi pra lá, mano. Ali, oita caramba. Tá ali o cara. Como que você chegou aqui, mano? Ô, Rai, acorda. Olha a Rai, mano. A Rai não vê ele. É um Orc, mano. Caraca, que legal. Nossa, até de perto eu erro. Impressionante. Ai! Eu... Não. Eu vou jogar... Mountain Blade 2. E... Eu sigo muito o canal do Void, o canal do Arcanto, sabe? O canal do Metal Gear. E eu olho ele jogando e eu pensei... Nossa, mano. Você erra essas flechas? Como você é medíocre por errar essas flechas? Eu, no teu lugar, faria 300 vezes melhor. E daí eu paro e penso... Não. Não, definitivamente não. Definitivamente eu morro. E daí... Isso foi muito irado, cara. Vocês viram? Vai lá perto também? Isso foi irado. Nossa, o cara caiu lá embaixo. Na verdade não é tão legal porque a gente tem que descer lá embaixo pra pegar o negócio, né? E... Um arco de caça. E aí? Mano, tá lá caído. Acho que na volta a gente pega ele. E... Nossa, eu perdi completamente o que eu tava falando. Nem me lembro mais do que eu tava falando. E aí, João Vitor, beleza? Cara, vamos ver o level... Que level que sou eu? Eu sou level 22 por enquanto. E aí, consagrado? Não conheço o Black Kaio. Não sei quem é. O... Nekuro Chan. Quem é o Black Kaio? Não conheço. Deve ser um youtuber topzera das galáxicas que eu não... Olha! Nossa, completado. Obteram uma pedra de prata. Eu fiquei... Caraca, a gente fez uma coisa incrível. Então... Então, pessoal. Eu tô com muito medo, tá? De chegar no Mountain Blade. Meu, imagina, velho. Errar todos os tiros, cara. O cara tá na minha frente, sim. Eu vou dar uma flechada. Aquela flechada da vitória. Pô, imagina nos torneios, cara. Tô assim. Eu contra um. Só flechada errada. Pá, pá, pá. Só errado. Nossa. Vai ser uma desgraça isso, sim. Tô até vendo. E sabe o que isso ali? Isso ali é trauma, pessoal. Se eu não tivesse... Tive o sonho de virar um... Um atirador de elite quando eu era criança, isso não teria acontecido. Mas ali é o processo de você superar os seus obstáculos. Superar os seus medos. Uma bota aqui. Xenéregas. Quero pegar. Uma doleta. Uma moeda. Cara, falando em uma moeda, já assistiram o The Witcher? Cara, sempre, sempre, sempre. O Void, né? Que é um cara que faz um canal que eu admiro demais. Ele sempre pega e quando encontra um cara no Mount Blade, ele dá uma moeda. Pra aumentar o Xenéregas lá, né? E toda vez que ele dá uma moeda, começa a tocar na minha mente a música do... Deu uma moeda pro seu bruxo. Ó o vale abundante. Ó o vale... Obrigado. Obrigado por me avisar. Se você não me avisasse, eu não saberia que tem problema na frente, porque eu sou incompetente. Obrigado. Agora fecha um pouquinho. Você tá fazendo barulho? Tô aqui agachado. E eu não parasse... Não fazer barulho. Ela pega e fala... Olha, cara, tem problemas na frente. Tá bom, mano. Eu sei. Relaxa. Xiu. Cara, que legal o diálogo. Olha lá o maluco lá de cima. Levou. Nossa, mano! Lindo, 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 lindo. João Vitor falou... No início é assim mesmo. Você no início vai errar as flechas. Mas não se preocupe. Com o tempo você melhora. Mano, eu tô no início, velho. Há anos já. Entendeu? Ai! Sai fora. Esse é o problema, João. Se a gente pegasse o início e não melhorasse com o tempo... Tem que sair fora, mano. Ai, shit. Isso não seria um problema. Porque eu estaria normal. Eu estaria bem, entendeu? Mas se com o início a gente é ruim o início e melhora com o tempo... E eu não tô melhorando com o tempo... Sem que eu tenho problema, mano. Entendeu? Você não tá me incentivando, não, cara. Você tá me atrapalhando. Falando isso, né? Tá, isso. Eu como um homem... Eu sou um homem, cara. Eu acho sim que as mulheres... Elas são fortes. Elas são guerreiras. Então, desce. Desce a porrada aqui nela enquanto eu bato vocês. Porque eu sou sexo frágil, entendeu? Eu vou atrás. Aqui é... É o cara consciente. Pô, aqui... Ai, mano. Será que em 2051 ou em 2022... Quem falar uma coisa dessas vai ser preso? Porque acho que... As pessoas podem levar na brincadeira... Podem levar pro pessoal, né, cara? Daí, imagina... Eu ser preso daqui... Daqui a dois anos? Caraca, mano. Melhor ficar quieto. Vamos jogar fora. Eu não quero isso aqui. Sai fora. Isso aqui vale grana. Eu vou levar. Eu peguei... Eu odeio quando eu pego uns lixos assim... Sem querer, mano. Vem cá. Falando em lixo. Toma. Nossa! Morreu, hein, cara? Faleceu, mano. Parabéns, você! É incrível. Sem você, eu não consegui nem matar ninguém. Obrigado. Deixa eu pegar aqui a flecha. Cara, esse ali era o Bozos. Cara, eu acho que era quase que o dono dele tava crítico. Aqui eu não consigo acessar. Eu vou usar... O... O Nerd Diretório falou... Que tipo de arma você vai jogar na série? Cara, na série de Mount & Blade? Boa. Boa. Boa pergunta. Eu vou jogar... Vou usar Arc Flash. Porque desde criança, nos jogos... De violência... Eu só consigo matar com o Arc Flash. Ou com o poder do dragão. Nunca as duas opções. E como o Mount & Blade eu não tenho o poder do dragão... Então, é um de Arc Flash. Mas também, né? Pra espada, eu acho que eu vou pegar a espada de duas mãos, cara. Por causa que... Nossa, cara! Além de errar tiro com o Arc Flash... Uma coisa que me deixa raiva. Me deixa super raiva. É quando a pessoa tá com o cavalo... Correndo... Tenta matar o maluco... E erra espad... Nossa... Erra espadada. E eu fico... Pô, mano! Que que é isso, velho? Você tem demência? E a espada de duas mãos, ela é mais longa. É uma espada de bater, né? E acertar, pelo menos. Então, com certeza, eu vou de espada de duas mãos. Um Bausetes. Clava élfica. Cara, nós temos uma clava... Não, a gente tinha clava de cristal, né, cara? Que era bem legal. O único problema é que o machadinho... Ele dá um ataque muito rápido... Quando a gente tá com o poder do dragão. E... A clava não. Bem, galera. De qualquer maneira, vamos ver o que tem ali em cima, hein? Será que vai ter o boss supremo no negócio? Será que vai ser o fim da dungeon? Eu não sei. Mas eu vou tentar encarar aqui, ó... No legendário, porque tá meio fácil. Mas vamos ver isso aqui no próximo vídeo. Então vem comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho